Fala amigos do canal Carrinho Miniaturas Hot Wheels, aqui é o Luiz, o caçador de hot wheels O motivo do vídeo de hoje, pessoal, é convidar todos vocês que vai ter nesse domingo o primeiro evento que eu estou organizando Aqui na região da Vila Mariana, em São Paulo Vai ser no dia 6 de agosto, das 10h às 19h, Rua Pelotas, 83, Vila Mariana, é no Shopping, Shopping VM, Vila Mariana, Shopping Pelotas Aqui é o Luiz, o caçador de hot wheels Vai ser o primeiro encontro em miniaturas, tem apoio do colecionador de São Paulo Zona Sul É um grupo que eu participo do WhatsApp, vai ter hot wheels da Johnny Lightning, Greenlight, Matchbox, Mini GT Vai ser o patrocínio da King of Boxes A King of Boxes é uma empresa que vende os produtos de acessórios como caixas, materiais para guardar, os carrinhos de acrílico É bem bonito também Eu sou o Luiz, vocês podem chamar aí no WhatsApp se vocês quiserem, tiver interesse de ir lá no evento O evento vai ser bem legal, tem bastante mesas expositoras A gente vai fazer vários vídeos lá no evento Espero que vocês possam aí, quem for de São Paulo aqui, eu convido vocês a irem no evento, tá bom? E aqui eu vou abrir hoje um carrinho também, tá? Eu vou fazer um vídeo mais simples, né? Que tá um pouco tarde também aqui E eu queria realmente, o objetivo desse vídeo é mais convidar vocês a ir ao evento, tá? Vai ser agora na Vida Mariana, dia 6 de agosto, das 10h às 19h, na Rua Pelotas, número 83, tá? Espero que todos possam ir lá nesse evento, vai ser bem legal Se inscreve no canal aqui pra você acompanhar os vídeos, né? Depois do evento, hoje eu vou postar bastante vídeos Como foi o evento, o que teve cada mês e tudo mais, tá bom? Pra você que não pôde ir Mas é pista de hot wheels, vai ter sorteios, vai ter troca de carrinhos, vendas, tá? Vai ter uma mesa também comunitária que você pode levar lá seus carrinhos, vender, trocar com alguém, tá bom? Vai ser bem legal o evento, então eu espero que todos possam ir Esse vai ser o primeiro aí de muitos outros encontros aqui na região da Vida Mariana, tá bom? Então quem é meu fã aí, quem gosta dos vídeos aí que eu faço Vá lá no evento, prestigiar que vai ser muito legal, tá bom? É do lado do metrô Ana Rosa, tá bom? Então é fácil de acesso aí, você consegue chegar lá E aí, acho que em 5 minutinhos a pé do metrô Você já consegue chegar nesse shopping Vida Mariana, tá bom? Rua Pelotas, 83, dia 6 de agosto, das 10h às 19h, pessoal Espero vocês lá Deixa eu falar um pouquinho dessa mini aqui Isso aqui eu comprei de um vendedor Se não me engano, acho que é o Gabriel Ele vendia, né? Então foi num evento lá e ele acabou vendendo E só que como ele já tinha aberto os carrinhos Olha só, aqui embaixo tem uma abertura Então provavelmente ele, eu entendo, né? Que ele usou ele, colocou no expositor, né? E depois guardou essa cartela E aí como ele não vai mais querer, ele que resolveu vender Mas achei muito linda essa miniatura da Vox, ó É um Fusca Hot Wheels Premium E eu ia jogar fora da cartela Fiquei com dó de jogar fora da cartela Falei eu fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês Mas é um Volkswagen Classic Bug Né? Esse é... Bug, olha aqui, ó Esse aqui, ó Primalfo Superbird DeLorean Ponte FGTO E Volkswagen Classic Bug Cheve Nova Custa uns 70 Então você vê que tem todas aí as coleções aí, ó Aqui embaixo tem aí as informações É, e é um Hot Wheels Premium, tá? Ele vendeu mais barato pra mim Geralmente essa miniatura Tá na faixa aí de uns 100 reais, eu acho, né? Pra uns 80, 100 reais Ele vendeu, se não me engano, 50 Foi 50 reais que ele vendeu, tá? Cada uma Então achei que foi justo o preço, vamos dizer assim Então acabei comprando essa miniatura E a gente vai abrir ela aqui no nosso canal, né? Já da hora já tá aberto, como eu falei pra vocês Não fui eu que abri Mas mesmo assim, eu achei muito bonita Essa miniatura, né? Então ela tá bem conservada, tá? E o pneu dela é de pneu de borracha, né? Então é um pneu bem bonito, né? Pro seu Hot Wheels Premium E tem esse pneu de borracha Olha uma olhada nele aqui, ó Daí embaixo, ó E a base é de metal Então Volkswagen Classic Bug 2018 Mattel Medi-Tailand Olha só que lindo aqui, ó A janela parece que tá um pouco suja Talvez o cara teve que usar Isso aí, teve que ter mexido nela já Mas mesmo assim, ó Foi o fato do pneu ser de borracha Acho bem interessante Ficasse o pneu de borracha mesmo Sim, de borracha E bem linda, né? Você vê se ela abre alguma parte da porta Deixa eu ver aqui atrás, abre Vocês acham que abre? Acho que não Acho que não Apesar de ter uma A parte aqui atrás Eu não abro Rob Type 1 Na frente tá escrito aqui, ó Volkswagen Tela interna, né? Ateal de branca Achei bem bonita ela No interior dela Deixa eu dar uma olhada No interior dela aqui, ó Tá um pouquinho suja até Na minha opinião, eu acho Mas bem bonita essa miniatura Volkswagen Beetle, né? O fusquinha Não sei se vocês têm aí na coleção Eu tenho bastante fusca da mainline, né? Até inclusive no evento vai estar vendendo lá Preços bem promocionais Mas espero que vocês possam sair no evento Quem puder, né? For de São Paulo Essa miniatura eu achei bem legal Tá meio conservada, vamos dizer assim É praticamente uma miniatura luz, né? Então, olha Deixa eu ver se tá boa a roda Tá bem bonita, ó Bem bonita essa miniatura Esse evento dos colecionadores Vai ser bem legal Por ser justamente Mais de 30 expositores vai ter Nesse evento, tá? Então espero que todos Realmente possam ir nesse evento No domingo Já é desse domingo, eu sei Mas espero que vocês possam ir E aí vai ter outros também, tá? Provavelmente vai ser em outubro, tá? Próximo evento Então vou também divulgar mais pra frente Mas quem não puder ir, então Acompanha os vídeos aqui no canal Se inscreva no canal Dá um joinha, dá uma curtida E até o evento, pessoal Muito obrigado a todos Aqui é o Luiz O caçador de Hot Wheels Muito obrigado, pessoal